Olá, Henrique. Olá, Elisabeth. Como é que é? Vamos apanhar-lhe minhas 6 mil almas outra vez. Ok, Lucas, não caias. Há bocado... Há bocado caí, mas não foi culpa minha. E conseguiu-me acertar ainda assim. Não andes pelas pontas. Estás a regular aí a... Não andes pelas pontas. Epá, não fujas, meu. É mesmo? É isso, é mesmo machismo. Porseguição. Eu chamava o Vigito. É, eu estaria assistido este povo no Vigito. Eu fico na FD. Eu não tenho o Virus of Daniel ainda. Acho que ele vem para ti, Henrique. Ele está só feito parvo. Já, vem para ti. Calma, Flipp, calma, Flipp. Calma, Flipp, calma, Flipp. Oh meu, eu estou aqui mal. Busca-se. Tenho que relembrar que tu não podes ir. Estou a afastar. É nada metido, Flipp. Sem problemas. Oh, a gaja que está aí de lado. Que sou o único macho que vai para cima dele. Ah, CC, Flipp, CC, Flipp. CC, Flipp. A Femi ela... Cuidado. Ok, ufa, boa o Flipp. Fari. Ah, acho que não dá para parear. Parear? Acha isso engraçado. Parear? Acha isso engraçado. Ok. Estamos com menos de um Flipp. Ok, levei uma caçada muito forte. Flipp. Ataca. Ah, era a metia. Ela tacou mesmo. Eu não lembrava que ele fazia isto. O quê? Aquele tipo... Dava tipo uma machadada no show e mandava tipo uma cena dar. Sim. Preciso de ajuda. Tens quantos estes, Lucas? Seis. Cinco agora. Tem cá, Lucas. Tem cá. Exatamente. Lá está morto, Lucas. Pronto. De nada. Prazer em chegar. Vá! Quero a cabecinha! Fogo, encanto-me sempre aqui. Quero esta cabecinha. Anda, 72 mil almas. Fogo, 22. 24 mil. Oh, meu Deus. Isto é falência absurda. Tchau, Flipp. Tchau, Flipp. Tchau, Flipp. Adeus. Bondfire agora está aqui à frente. Uhum. Isto é um meme porque tu tipo uma Bondfire está aí e andas tipo um bocado na vida e já está em trabalho. Não vai perceber, não vai perceber. Ah, ganhou o Ember. Ok, veio outro boss. Consegues ver as duas? The kit. Consegues ver as duas? A sério? Não há uma porta? Não? Estou a ver ali mais ou menos. Estou a ver ali mais ou menos. Leu o fundo. Deve ser aquilo. Oh, my.